E onde quer que você vá, mistura o seu coração, mas sempre o meu risco é que vale, por que não pode ser o seu coração? E onde quer que você vá, mistura o seu coração, mas sempre o seu coração, e que quer que você vá, mesmo? Jesus Cristo! Eu sinto o meu senso Jovem Vai sofrer mais E onde quer que você vá Escutar o seu coração Mais de mil vezes cantarei Porque não pode ser mais E eu estou sendo o meu Escutar o seu coração O seu barra da boteca do lado Chate ou do curso da escola Amassado e jogam na mesa Bebem uma dose e o respeito de cá Ainda tem cação em pó Que está em retada E não toca mais sombrensa O que morriu não resulta, o coração não lembra Eu não me esqueço dela, em volta é como tela O amor e o tempo estão botando a eles O que a gente supera, em volta é como tela O amor e o tempo estão botando a eles O que a gente supera Mas então, esses negócios no tempo não... De verdade eu te ter feito o que eu sou O que eu não fiz assim O que tem o seu começo O seu reino e o seu fim A vida tem o seu um doente O que a gente tem o desenvolvimento O que eu não fiz assim O que eu tenho o seu começo O que eu tenho o seu fim A vida tem só uma imagem A imagem de rio O que é isso? 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 O que é isso?